Salve meus mitos queridos, com o anúncio de que o Cell na Primeira Forma Amarelo Extreme vai receber Zenkai essa semana Fiquei com vontade de jogar com o Perfect Cell LF da cor roxa, por que? Primeiro, justamente por ele ser da cor roxa e ter danos contra os Saiyajins híbridos e também contra os Saiyajins Goku Black Yuta está brilhando aí no PVP, então é um bom momento para usarmos e vou levar dois bônus de Zenkai Do Goku Black e da 21, que também oferece bônus de vida para o Zamasu e para o Mestre Kami Que vai ser líder da nossa formação sinergia de cores amarelo, azul e roxa E mais um detalhe, o Perfect Cell possui um equipamento único, meu status é mais Está aqui, o primeiro slot, defesa, velocidade de recuperar o Ki Critical No segundo slot, dano de Strike, mais dano, restauração extra de vida E o terceiro slot, ele já começa com a Unique Gauge cheia em 35% e tem aí um aumento de vida em 15% É um equipamento fácil de pegar, fica aqui ó, em Ultimate Collection Você vai descer, está aqui embaixo, deixa eu ver aqui, abaixo do Freeza Full Power Pegar é o primeiro passo, agora, você tem que ter atenção aos atributos Pega o primeiro slot com a bolinha amarela ou vermelha, tá? E aí depois com as borrachas, deixa o slot 2 e 3 também com a bolinha amarela e vermelha E aí você vai se divertir com ele Essa é uma formação original, tive atenção e cuidado ao montá-la para vocês aí em casa Então eu peço que vocês se acomodem e vamos para o PVP Equipe Future com Ultra Goku Black Yuta Vamos lá, Perfect Cell E um abraço no nosso querido Goku Black E aí rapaz, você veio com muita, muita sede Olha meu dano de Blast nele Olha meu dano de Strike nele Venha Mestre Kami Faça Combamos bem contra o Godita, hein? Sim, é o claro Usa Usa sua habilidade Usa sua habilidade, não? Reduzindo o Ki dele Rose Faça seu... Nossa, ele vai vir com dano neutro Dano neutro no Perfect Cell Será que é Hit Kill, meus queridos amigos? Quando a Unique Galve dele é encher, ele restaura a vida Suave E ainda restauramos a vida Vamos de Ultimate diretão Só para colocar pressão Ele tem dano neutro neste momento, hein? Não tem vantagem de cores Hit! Hit! My friends! Hit! E Ultra Rose Você aí em casa gostou disso? Ficou feliz e contente igual a mim? Se sim, deixe o seu joinha E se você não é inscrito Se inscreva Seja bem-vindo ao canal de Rodolfo Free to Player Vou usar, vou usar, vou usar Quem vai primeiro? Quem vai primeiro? O primeiro Haha Perfect Cell restaura o Ki ao entrar na partida Eu selecionei Blast e ele deu os soquinhos Não tem problema Olha ele sendo atacado pelo poderoso, majestoso Ultra E agora Zamasu vai reduzir o seu Ki E ele fará o Rising, será? Não fez Não fez Fui Nosso oponente não quer se render graças àquele bonito Hit Kill que nós fizemos Ele tentará o contra-ataque Não vai deixar a nossa gameplay ir para o ar Ele não quer deixar a nossa gameplay ir para o ar por causa do nosso Hit Kill Não seja por isso, jogador Você venceu a luta Mas meus inscritos verão este maravilhoso Hit Kill E bora para a próxima partida Jogador em casa, jogador em casa me diga Para você, Ultra Goku Black ou Godita? Quem é o mais forte? Enfrentaremos a fusão ao lado dos Androids 17 e 21 Uma esquiva perfeita para o nosso amigo Androids 17 Zamasu entra para reduzir o seu Ki E dificultar a batalha do nosso oponente É hora de usar o Teco Ela esquivou Olha o Convertente Especial do Céu Combinado com Especial Move Esse Convertente dele só funciona com Blast Não funciona com outro ataque Olha o dano Especial Move Ele tem danos extras contra os Saiyajins Até que tá bom Tá? No ar, meu amigo No ar Pular Fake Attack A defesa do 17 É boa contra ele Que Blast poderoso É boa contra ele Pula, pula, pula Isso, jogador Ou você vai perder a sua primeira barra de vida Ou Ele deixará esta luta Na partida passada Goku Black recebeu o hit kill da Ultimate E o Godita resistiu Meus queridos amigos Será que foi graças aos debuffs? Do androide? Eu acredito que sim Você não pode fazer muito contra o mestre de Goku Isso, Master Hosh Isso, nice Perfeito Mais um Cover Change Combinado com o Special Move Quando o 17 Cancela os buffs de efeito do Cell O Cell fica fraquinho É uma vantagem poderosa Android 17 Do Dragon Ball Super Contra Cell na sua forma perfeita Perfeita Olha aí Como ele é resistente Olha como ele é resistente Ele precisa ser selado Meus amigos Pela poderosa habilidade De mestre Kami Temos aqui uma formação original O nosso Astro de hoje Tem dano também Contra Os Sayajins Híbridos Perfeito Se o Gohan Beast Não tiver atenção nessa luta O Cell vai tirar um bom dano dele Zamazo A melhor opção para receber Especial Move Do Gohan E do Godita É o Zamazo Beleza Vamos continuar com ele Pelo efeito da sua Especial Skill Ok Agora a gente enche nossa Gauche Foi quase Foi quase Vamos usar um Blast E podemos E vamos Ultimate Se a Unique Gauche Tá cheia Derrubou Ela cancela Endurance Meu amigo Cadê os Vegeta Ultra E o dano contra os Sayajins Também ajuda Opa Opa Um Black Ultra De presente Para nós Como nós Não fizemos O poderoso Majestoso Rising Rush Quando a gente Fizer O delicioso Mafuba Gohan Beast Ou Olha esse For Fate Mestre Kami Seu óculos Estiloso Temos aqui Uma equipe God Que com O Gohan Do Futuro Uma das animações De personagens Ultras mais legais Do Dragon Ball Legends Ultra Rose Pega sua poderosa Foice De Ki Vem pra cima De Perfect Cell E neste momento Ele usa Especial Skill Vai restaurar A sua esquiva E encher A sua Unique Gauche O Gohan Do Futuro Joga Com cautela Pula Uma vez Pula Duas vezes Temos dano Contra os Sayajins Híbridos E desvantagem De cores E agora Nós temos Danos extras Contra os Sayajins O lendário Goku Black Ultra Rose Querido E usado Pelos Diferentes Jogadores Do Dragon Ball Lack Jogadores Casuais Jogadores Competitivos Jogadores De torneios Youtubers Todos Brincando E se divertindo Com ele Ele fez Ultimate Possui Neutralidade De cores Será que Perfect Cell Vai resistir? É claro Que sim Meus Queridos Amigos Olé Jogou bem Rosé Vamos Precisamos Contar Ele vai Fazer A última Nosso Querido Zamazo Perde A luta É preciso Agora Igualamos A situação Dois Personagens Contra Dois Personagens É preciso Meus Queridos Lembrem-se Fizemos Com dano Neutro Cell Não tem Vantagem De cores Neste Momento E Mais um Belo E lindo Hit Kill Meus Queridos Mais um Belo E lindo Hit Kill Novamente Se você Em casa Gostou Deixe O seu Joinha E se você Não está Inscrito No canal De Rodolfo Free to Player Se inscreva E seja Bem-vindo Agora Nossa luta Mestre Kami É contra Este Gohan Meus Mitos Queridos Jogamos Só um Pouquinho Com ele Mas Me diga Você em casa Gostou Se divertiu Espero que sim Eu fico por aqui Muito obrigado Pelo acesso Até os próximos vídeos E salve